Oi gente, vindo aqui rapidinho para dar o resultado do sorteio da mini bolsa azul marinho, um porta-retrato rosa e preto e um livreto de... parece o pão diário, mas são de pequenas notas que deixam o dia da gente mais feliz. Sem mais delongas, para esse vídeo não ficar comprido, dê um joinha nele. A partir de manhã teremos um novo sorteio aqui, vai ser um exemplar do livro O Pequeno Príncipe, que está aí nas paradas de sucesso no cinema, com o filme adaptado para a nossa época e tudo mais. Então eu acho que vai ser válido um sorteio do livro que originou o filme. Eu vou mostrar para vocês, eu vou gravar no celular, eu ainda não sei gravar a tela do computador enquanto eu estou falando. Eu tenho até o programa, mas eu não sei usar, eu acho muito complicado. Eu vou usar o meu próprio celular para ir mostrando a tela para vocês. Ok? Aqui eu estou mostrando as últimas, não estou mostrando o formulário todo para não mostrar o e-mail das pessoas. Então a Suelen foi desclassificada, porque ela fez inscrição hoje. Então temos até o número 119. Vou usar o site random.org, que está aqui. Colocar então do número 1 ao 119. É isso mesmo, produção? Sim, 119. Então vamos lá. Ui, que quase que eu pego o e-mail do povo. 119. Vamos ao Rondon. E o Rondon, que rufem os tambores, vai gerar o número 96. E no formulário, o número 96 foi... Vamos ver, vamos abrir. Virar aqui, 96 foi aqui. A Fernanda Siqueira, de Brasília, Distrito Federal. Parabéns, Fernanda. Eu vou entrar em contato com você por e-mail. Todas as formas que eu encontrar de localizá-la. Então eu estou pensando em fazer mais de um sorteio todo mês. Esse vai ser o 2º de setembro que eu vou abrir amanhã. Não sei se vai dar tempo de abrir o 3º, né? Porque come os dias. Gente, amanhã já é dia 13. Daqui a dois dias, metade do mês já. Eu estou achando que esse de amanhã eu vou deixar até o dia 30 de setembro. Mas eu vou pensar. Ainda amanhã eu conto para vocês. Deem o seu joinha nesse vídeo, por favor. Eu peço joinha porque é assim que o YouTube me vê, vê meu canal. E ele tem possibilidade de crescer. Crescendo vocês, crescem junto comigo. Porque daí eu proporciono mais sorteios e mais e mais e mais, ok? Meu nome é Leila, sou Leila Diniz Blog em todas as redes sociais. Espero vocês por lá. E por enquanto é isso. Até a próxima. Beijinhos mil. Fiquem com Deus e tchau!